Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar como que é o suporte invisível para pendurar nichos, porta-retratos ou qualquer outro objeto na parede de forma invisível ou que não apareçam os parafusos. Bom, esse é o suporte invisível que eu vendo no mercado livre, tá? Ele é bastante resistente e deve suportar aproximadamente 20kg ou mais. Algumas pessoas vendem no mercado livre esses nichos aqui. Entretanto, a fixação deles é feita por um buraco e apenas um parafuso, o que não é nada resistente. Então, com esse suporte é possível fazer esse tipo de fixação. Como vocês podem ver, é uma fixação invisível. Então, basta fazer um buraco, encaixar o suporte e então pendurar na parede. Quem tiver interesse pode comprar diretamente comigo esse suporte invisível aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para comprar esse suporte diretamente comigo, tá? Disponível no mercado livre. Obrigado. 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 Obrigado.